A reforma política é a necessidade de mudar as regras de eleger os candidatos. Porque hoje nós vivemos uma crise de representação, em que 117 empresas financiam os candidatos. E vão gastar esse ano 4 bilhões de reais. Depois que os candidatos se elegem, em vez de dever obrigação para os eleitores, eles devem obrigação para quem financiou a campanha deles. Então a reforma política é a necessidade de nós mudar essas regras. Por exemplo, proibir o financiamento privado das campanhas. Por exemplo, em vez do cara fazer campanha só para ele, ter as candidaturas em lista por partido. Então você vai votar no partido, num programa, e não na pessoa. E com isso, você está votando num projeto que você defende para a sociedade. E não porque aquele fulano te fez promessas de mudar não sei o que. Nós temos na sociedade mais de 50% de mulheres. Lá no Congresso, só 10%. Nós temos na sociedade mais de 50% de jovens. Lá no Congresso, só 3%. Os empresários na sociedade são 1% da sociedade. E eles têm lá no Congresso 40% são empresários. Então, tendo uma reforma no modelo de eleição, nós vamos garantir que o povo, de fato, consiga eleger seus verdadeiros representantes. Para que o Congresso Nacional reflita a vontade do povo e não a vontade do deputado, que depois de eleito faz o que quer. Legenda Adriana Zanotto